Amarga Saudade Amarga Saudades que vivem na vila distante Na rua encantada de beijos sem fim Saudade que lembra o outro ganhando Os ternos abraços que eram pra mim Saudade maldosa porque me persegue Me deixa esquecer o meu único bem Não quero e nem devo viver iludido Pois ela me adora mas tem outro alguém Eu tinha certeza que havia um rival E a minha esperança era ser vencedor Mas infelizmente perdi a contesa E a vida sem ela não tem mais valor Adeus, meu sonho, meu bem, minha vida Minha despedida chorando eu te dou Mas não te esqueças que um dia talvez A rosa que o verso a mim inspirou Transforme em simples florzinha do banco Que o vento da noite de terra manchou E a vida só Eu ando Eu ando O que é isso?